E aí pessoal, beleza? Vamos reagir a mais uma batalha aqui, da especial Batalha da Norte Valhalla. E agora a gente vai reagir a Kroiguri, Basque e Yonggi vs KM Gomes, Vitu e Tonhão. Primeira fase Norte Valhalla, então bora lá reagir rapaziada. Vai deixando o like e se inscrevendo. Bora, 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 bora. Então vem, então vem, rimas em três! Ah, pode deixar que eu mato esse trio que é fraco, não merece. Por isso que contra os três o nível desce. Por isso que eu mando rima e o quarteto cresce. É os fora do eixo, aqui é os fora de série. É desse jeito, mando punch após punch. Então já se prepara, pois já veio avalanche. Vocês perderam, nós que vai ganhar essa folhinha. Onde já se viu Três Rugal na maquininha. Três Rugal na maquininha, mas sabe, nós se lixa. Três Rugal na maquininha, perdeu, não caiu a ficha. Ele é o fora de série, quando tá na quebrada. Em Netflix, a temporada cancelada. Você não viva bem, aqui é o fora do eixo. O fora da curva e também fora do queixo. Você falou sobre Três Rugal, do improvisado. Que eu saiba, o nacional é do Ioro Incorporado. É do Ioro Incorporado. Só que agora eu vim do gueto. Os melhores fora do eixo é ele e o japa. E eles não fecharam no seu quarteto. Aí é foda, sem maldade. Essa rima agora foi véia. Netflix é sintonia. Vocês acabam de cair nas ideias. Vai se sento pra caralho quando você vê rima. Eu vim do chão, por isso que ele é comum. Ele vem dizer que tem melhor. Só que essa para nessa, o Zuzum. Quando tá nessa batalha, você sabe que o meu papo é papu. Não tem melhor, ninguém é um porro. Todos e todos morro. Ah, o Tonho, que papinho? Vai se fuder. Não tem auto-moção. Eu sou melhor que você. O campeão nacional é o Ioro Incorporado. Por causa dessa desgraçada que contou errado. Ah, se eu pegar do chão, o bagulho vai ficar doido. Vitor tá aqui na frente, é que eu não sou a foto. Ele até chamou a KM de miserafe. Ele tá com trauma que caiu na primeira face. Isso é Netflix, você tomou no meio. Aqui eu vejo um covarde e dois homens e meio. Já que é nacional, eu dou minha cara a tapa. Aê, pretona, devolve o nacional do Japa. Vem, vem, vem assim, vem assim. Um, três, dois, um. Realmente o Japa ganhou. Não tá no quase. O CROI pra KM perdeu na primeira fase. Vamos fazer assim, vai se fuder. Ela devolve quando você devolveu o estadual do JP. Mano, vamos no simples, vamos no simples aí. Rimas em... Ele falou que o Japa perdeu roubado mesmo, só que ele aqui é comum. Mas depois falou do Martizim. Não era um por todos e todos por um. JP é o nosso parceiro. O JP também é o de nós. Você quer falar da batalha deles, então bate cabeça pra ganha de... Quer bater cabeça? Então pense. Antes dessa batalha, repense. Quer chamar lá pro bate cabeça? Tá falando com o cearense. Tá fugindo, meu mano. Por isso eu chego na quebrada. A vergonha de São Paulo é culpa dessa desgraçada. Demorou, 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 demorou. Acho que o Japa ganhou, agora que eu te derroto. Nenhum cara do seu quarteto gostou do seu voto. Eu ganhei do Jota e eu nunca fiz o Pix. Nós é os Fora de Série. A morte da Netflix. Eu já fui pro nacional porque eu fui classificado. Também foi pro nacional os que estavam do meu lado. Você foi você também e lá foi derrotado. Já o Vasco porque fala do nacional, desgraçado. Bate palma, batalha. Bate palma e faz barulho pra esse rodo. Certo, e vamos que vamos daquele jeito, meus jurados. 3, 2, 1, 5 votos para Basque, Kroa e Ongui. Eles 1 a 0. Nada tá perdido, minha família. Quem terminou, começa. E tudo que vai. Eu quero ver você voltar com as duas mãos pro alto, certo? Levantar a mão pro alto todo mundo, mano. Levantar as duas mãos pro alto. O clima esquentou nesse primeiro round, hein, mano. É dois MC de cada lado, é dupla. Desse lado de cá, quem que vai? Aí, manado, está perdido, certo, família? Porque é tudo que vai. Porque é tudo que vai. Porque é tudo que vai. Do lado de cá, temos Gomes e KM. E do lado de cá, Basque e Guri. Levanta as duas mãos pro alto. Esse aqui vai na merda. Levanta as duas mãos pro alto aí, todo mundo. Joga a mão pra cima, certo? E aí, Neto. Pega essa porra, né, mano? Levanta as duas mãos. Eu não quero ver ninguém parado. Isso é Zvall Halla. Ei, princesa. Tá escutando as duas mãos. Vem, 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 vem. Bebo da camisa com o estampado na meldita no pé. Black Jack. Não vem. Vai o que? Boa merda, gascando pro sublet 2 com a lente transition. É o Junior. Não, 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 não. Mata esse cara no trepe. É o que? Vem, vem, vem. Jão, é o Lubeiro. Vem, vem. Mata ele, carai. Primeiro round foi só assunto de nacional. Mas só converso com quem foi pro estadual. Essa é a grande diferença. Cê vai perder. Eu não vi você no estadual. Perdeu pra cara de SP. Tá bom, eu perco pra cara de SP. Eu não quero ir pro nacional e também eu não perco pra você. Cê entendeu qual que é a parada? Mesmo assim eu sou mais forte. O que o Seda fez no viaduto, hoje eu tô fazendo aqui na Górdia. Não já cala a boca que você é fraca e eu causo seu fim. Me chamou de desgraçada pra depois correr de mim. Até falou do Jabba da Bahia, vai se fuder. Conforme virou a camisa, cê não era de SP. Calma, calma. Geração fudida que é comprimido, que olha pra frente e olha pro próprio umbigo. Ele fugiu de você da hora, você fez o mesmo comigo. Foda-se o nacional, agora cê se cala. Neros mortais pisam no nacional, verdadeiros deuses ganham sempre o Valhalla. Manda o Valhalla, mas sabe que agora sua casa cai. No Ragnarok eu vou pra Valhalla, já pode abrir a porta de um Tunheim. Foda-se o nacional, é isso que ele quer falar. Só fala essa merda, quem nunca vai pisar lá. Tá bom, vamo no simples de novo. 3, 2, 1, rima rota. Se não pisar no nacional, esse cole é amassado. Essa daqui ganhou, pra ajuda do jurado. No outro ano ela roubou, e que esses caras eu brinco. Ela é a colombiana de 2025. Vai passar jeita, quem arranca grito falando de mina preta. Essa daqui não, 0-1 campeã nacional. E hoje pra tirar dúvida eu bato no seu quintal. Ela tenta, ela tenta, mas fugiu de mim de novo. Tô vendo que batalha é babação e é de ovo. Por isso que não arruma nada. Em 2024 ela foi favorecida. Esse ano ela foi contratada. Então é isso, fechou, fechou, fechá. Aí eu quero muito barulho, é muito barulho. Peça a batalha. Jurados. Em 3, 1. 3 votos a 2, 1 a 1, certo? Tudo igual por enquanto em Valhalla. Daquele jeito. Mas Elada está perdido porque tudo que vai... Tem que voltar porque é tudo que vai. Tem que voltar porque é tudo que vai. E a sua mão, não voltou ainda porque... E a mão? E a mão? Eita! É o dia da tão esperada revanche. Joga a mão pro alto. Joga, geral, geral. Não, não, não tô vendo mão levantada, mano. Levanta a mão todo mundo aí, mano. Aí, Zé é par ou não? Zé é par ou não? É? É só duas, viu? Só duas. Demorou, demorou. Vamos lá, a minha tira. Certo. Aí. Eu começo. Ah, jogou a resposta. E a mão, não, tio. Não abaixa a mão, não. E a mão, e a mão. E bota as suas mãos pro alto aí, família. Rebanche. Essa batalha vai ser pesadelo, certo? Vem geral. E aí, gente? Eu chamo. Numerou? É isso mesmo. Vem geral. E bota as suas mãos pro alto aí, tira. Isso é Valhalla, certo? Prepara o capacete. Sejam bem-vindos. Já consigo ver até a porra da mágoa dentro do seu peito Só que agora eu te bato a sua, você sabe, mano, que agora é perfeito Hoje eu te bato, arranco a sua cabeça, você campeão do Valhalla E pra você ver que não tem uma dúvida, é um pesadelo, te busco em casa Pode ser, quatro, só que agora eu te bato Tá vendo que eu assino o contrato, e esse cara eu desabafo Você não sabe fazer a contagem, acho que cê tá perdido Igualmente aconteceu, lá no Nacional, o neguinho sempre toma como comigo Depois que ganhou o Nacional, Interestadual perdeu Aniversário perdeu Nenhum deles cê venceu Todos eles eu venci Naquilo que prometeu Cê me ganhou um dia Mas não é melhor do que eu Correio, Finição Glói, JP Nenhum tem nacional Todos são melhor que você Esse ano é a prova Que todo mundo viu O campeão nacional Não é o melhor do Brasil É, só que isso é sua opinião E se eu fosse falar a minha Cê seria treta em segunda divisão Eu acho que você é muito É fraca, imbecil Vai pra puta que pariu É fácil desmerecer o título dos outros Quando você vai lá e nunca conseguiu É, eu nunca consegui E eu não trouxe ele pro meu povo Você quer ganhar mais um título aqui Viga pra colombiana de novo Agora mano cê vai entender Sabe que agora cê vai se fuder Sabe aquilo que cê fez com o meu Em SP eu faço com você Fala de Nel Fala de colombiana Fala até do JP pra ganhar de mim Só que ele perde Ele sempre reclama Tá vendo mano Essa é a diferença Que você perde aqui pra vovó Não falei nunca que eu sou melhor que o C A diferença é que eu sempre fui maior Ai vai me ganhar Ele falou do JP Só que lá no nacional Você preferir o quê? Preferir a UJ Falou no nacional Foi lá pra FMS E tombou Ele tomou pau Demorou 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 Como assim eu tomei pau? Na verdade eu sei que eu batalhei Só que toda batalha que você batalha Você vira chacota Eu te traumatizei Essa aqui é de experiência meu tuta A sua rota gravada na memória Sou campeã nacional Você tem que aceitar E essa tua marcou sua história Então tá tudo bem Você ganhou por causa da colombiana Quer que eu te lembre? Ganhou nacional Depois eu te dei um pau na outra semana Você não esquece De uma fita Que agora Eu vou te dizer Bem quando você ganhou nacional A melhor do Brasil Nunca foi você Eita Bate palma minha família Vai barulho também mano Bate palma e faz barulho pra essa batalha Sem maldade nenhuma Curados em 3 2 2 1 5 votos para Croy Certo Croy Yung Basque Guri Levando esse round Quem chega É Vitu Yung É isso E aí Valhalla Todo mundo com a mão pra cima Todo mundo com a mão pra cima Não tá todo mundo mano Eu vou olhar no olho hein Vou olhar no olho de quem não tá com a mão pra cima Eu olho no olho mano Eu sou ruim Vem geral com a mão pra cima e vem Vem geral com a mão pra cima e vem E eu amo rap Eu faço rap Eu quero ver matar esse cara na levada do boom bap Eu amo rap Eu faço rap Quero ver matar esse cara na levada do boom bap Vem Mata ele Caraca Isso é Isso é Sou rap de fato Hoje cê para no meu sapato Nego chucro chegou então pode fechar o teatro Por isso mesmo que eu vou pisar nesse rato Vou mostrar o que é freestyle do anonimato Rima no seu estado Várias decorada Chega em São Paulo Não arruma nada Já que é FMS Cê vai ser amassado Da liga que eu lembro O Vitor foi rebaixado Yeah, yeah Tô tranquilo que eu sou monstro abissal Muito atemporal Vim rimar no seu quintal Falou da FMS Se na minha frente esse animal Não preciso de contrato Para ser profissional Ei, pega a visão Vai rimando incendeia Agora eu tô provando que a sua cara é feia Vitor tá gordinho Uma bala Baleia Baleia Ganho nada E SP Conversar com a minha aldeia Então você sem suporte Quer conversar com a aldeia Conversa com as 10 Norte Por isso mesmo De você que eu tô Era profissional bem antes de ter Big 4 Claro que era antes de Big 4 Cê não vai pro SUS Assistei a batalha com o Apolo Eu fui pro Santa Cruz Então cê pega a visão que eu faço free Na vela que eu venei Apolo Hoje eu velo o Young Você não vela o Apolo Cê não vela o Young Você se mata nessa batalha só de rir Tem que ter swing Tem que ter swing Isso não é Santa Cruz Mas a Valhalla é o ring É claro que ela é o ringue Vitor tranquilão Sem desleixo Fora do ringue Não sou o foré do eixo Mas cê pega a visão Sua rima é merma Anderson Silva eu de canela Firma tem canela cega Você pode ser o Anderson Silva Quebrou sua canela Porque cê não tem esquiva Vai virar meu fã Chora no Instagram Anderson Silva Tomou uma surra do Boatã Ele falou de Boatã Pode crer que ele perdeu Porque aqui essa batalha Ela não aconteceu E cê pega a visão que cê tomou no cu O Nogatria do Bafó E a Fatality é o Vitor Ai 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 Bate palma Batalha da Norte E aí Cheidão Jurados em três Dois Um Calma Três votos Vitor Certo? Dois 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 Gomes começa, Geral com a mão pra cima Basque na resposta Esse beat é gregoso Geral levanta a mão pra cima Vem, vem Salve Eto, moleque monstro Aí Eto, trova essa porra, mano Vem, vem Vem, vem, vem E faz a porra Vem, vem Vem, vem Vem, vem E faz a porra Vem, vem Bota ele, caralho Senna de caralho Senna de caralho Pou, pou, pou Eles sempre falam, mas eles são cuzão O homem forte busca resultado, o homem fraco busca aprovação Eu prefiro vir e ser campeão Eu prefiro vir aqui não tá só Porque eu sou o único cara fora de SP que zazerou todas as Big Four Eu que ganhei, eu tava lá Eu já pisei e te bati É quatro em cima do palco E é por isso mesmo que pra mim nem é MC Esse é o Jorge Basque te explicar Nacional pro seu quinteto é igual caviar Nunca foi Mas só ouvi falar É, é igual caviar Eu nunca vi nem ouvi Só ouço falar Mas eu já ouvi muito falar de Norte E você não Então vai batear Tipo Zeca Pagodinho Eu vou seguindo aqui no cantinho Devagar, devagarinho Não sou mamãe não quer Pique Martinho Ele esquece Cabar Até de nacional Logo o cara que me tromba E sempre toma um pau Todo evento importante Eu espanco a sua cara Te expulso aí de dois ringue Hoje eu te expulso do Valhalla Me expulsou do ringue Fraca é você Do ringue ele me expulsou A saga continua Mas será que cê se garante numa briga de rua? É Zeca Pagodinho espanco Se eu quiser fumar eu fumo Se eu quiser beber eu bebo E se eu quiser ganhar eu ganho Se eu quiser ganhar eu ganho Não porque eu não vou deixar Se quiser fumar cê fuma Mas só pra te consolar Ele falou de brigar de rua E deu dó Rua logo contra o maior campeão dos Big Flam Foda-se, pra mim não vale nada Por isso mesmo que você embrasa Sou do DF Se eu fosse daqui Cê não era melhor MC Nem na esquina da casa Porque eu sou de fora E hoje eu sou sagaz Cê de dentro perdeu todas Eu de fora ganhei mais Não, não, não ganha mais Só que esse cara é um arrombado Pra ele não é nada Eu sou o maior do Big Flam Mas pra ele é tudo ele ter zerado Aí é foda Esse cara ainda quer cantar de bamba Cê mais sem sentido Do que eu desata Só pra cantar pagode E o Zeca pra cantar o zão Decorada falsa Por isso eu te abalo Sabe que agora eu calo Eu sou fora do eixo Mas em São Paulo Eu me sinto duz Porque eu atravessei São Paulo Eu não sou maior da Big Four Você manda mal Mas tem regional Estadual Eu sou a nova cara Do Distrito Federal É a nova cara Do Distrito Federal Quando o Alves e o Zen morrer Isso já tá normal Mi, 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 mi Eu sou o fora do eixo Quando o Trump e o Basque Sai com a mente fora do queixo Bote em palma Batalha da Norte O round jamais termina em silêncio Meus jurados 3, 2, 1 4 votos para Basque Basque, Ongui CROI e Guri Pra próxima fase Muito barulho Pus fora do eixo Gomes KM VITU E DOIÃO Então rapaziada Batalha muito foda E na minha visão O CROI Amassou a KM O CROI O Basque Fizeram história nessa batalha E Ongui rimou muito também E o CROI amassou a KM E o Gomes O Basque também Ele amassou o Gomes E Ongui também Fez essa história ali Cara, sinistro mano CROI e Basque Fizeram história nessa batalha CROI destruiu E é isso aí rapaziada Vai deixando o like Tamo junto É nóis Falou